MÚSICA Gol, golaço, gol, foi um foguete de Matheus Felipe, reveja por esse ângulo, a bola vai na gaveta Levantamento do Pedro Rocha, olha aí, a bola sobrou um chute, gol, olha o escanteio cobrado pelo Pedro Rocha O Matheus Felipe dominou, fez uma jogadaça Dominou, ficou na dúvida, marcação, carregou, caiu, não deu nada a arbitragem Caiu, capixaba, lançamento sem marcação, Babi vai pintar o primeiro, bateu pro gol O time do Atlético se organiza, tem jogo pela frente, tem muito jogo pela frente O time do Atlético acredita, bota em profundidade pro Guelph, e o Catito saiu mal Passe a frente, Matheus Felipe na leitura perfeita, bola do garoto mesmo, Vitor Rocha na velocidade Olha o toque do Terence, já arrumou, deu tapa na frente, vem chute pro gol, o Catito Passe a bola pra frente, Hendrik vai disputar, Matheus Felipe, meteu o chapéu Pois é, Natuesta O Tabo Gomes se recuperou, Braian, perdeu, vem o Zé Carrinho por baixo Pegou, pegou, e três dedos, o Lucas bota na correria, chega rasgando no Assim o Lázaro, aqui do Matheus Felipe, olha a sua habilidade Júlio Alberto antecipou legal, agora o Matheus Felipe Fala do Eric, Matheus, foi embora o Matheus, a boa jogadora Matheus Felipe abriu na direita 2 a 0 pro Matafogo A E E E G A E E G O Chakra é um caminhão de remolque A E E E G Qualidade para achar os amigos da frente A bola chega lá na frente para o gol Esse é o Marçal, na cavada, bota pelo alto, subiu Erisson, mais alto que ele, Matheus Felipe Aí o Gatito Fernandes, bota na frente para o Matheus Nascimento, foi lá em cima o Matheus Sal, é um picão, aí o Tiquinho usa o corpo, dentro do domingo, a bola dá uma escapulida, ele vem para chegar, Matheus Felipe Tiquinho 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 Música Bauer mantida de lá Matheus Felipe domina bem, sai por dentro Música Aposta na velocidade com o Lázaro Foi pra cima da marcação Balançou Matheus Felipe Música Matheus Felipe Música Matheus Felipe Terrupção do Kelvin Mas a marcação tá na próxima Então ele aprofou Matheus Felipe Música 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 Baixa a bola pra frente Rony, outro ex-atleta Achou ali o escapa Escapa bem marcado Mike aparece na sobra Encara Triberio Pasa Triberio Busca de Trongues Por a banda esquerda Aqui chega Luciano Orsino Anticipa Mateus Feliz Juventude, nós vamos chegando a 40 Cruzamento pra grande área Mateus subiu A chava vem no ponte 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 A Ponte Brasil-Tribeiro antecipa o Matheus Felipe Chega do Eric É a marcação do Matheus Felipe Ele está jogando hoje para ganhar ritmo Meteu a bola na esquerda para o Sacha Lá vem ele Chegou primeiro o Matheus Felipe cortando Tocou a bola para Para trás Olha o cruzamento Tirado muito bem o corte Importante Tocou a bola Tocou a bola na esquerda para o Carmel Obrigado.